Docinho, docinho Você não escapa Vem pra cá Eu quero te beijar Docinho, docinho Ai, ai, ai 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 Docinho de creme, de morango ou de melão Vem cá Eu quero te abraçar Da minha mão Você não escapa Vem pra cá Eu quero te beijar Docinho, docinho Ai, ai, ai 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 Docinho, meu amor é todo seu O seu coraçãozinho Eu quero derreter Ai, ai Não liga pra essa gente faladeira Senta aqui no meu colinho Só de brincadeira Docinho, docinho Ai, ai, ai 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 Docinho, docinho Docinho de coco De marmelo Ou de maçã Vem cá Eu quero te abraçar Da minha mão Você não escapa Vem pra cá Eu quero te beijar Docinho, docinho Ai, ai, ai Docinho, docinho Ai, ai, ai Docinho, docinho Doce, 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 doce